Bom dia, galerinha! Hoje nós vamos fazer um caminho alternativo pra ir pra Cachoeira de Macaé. A gente vai até a Cachoeira Bicuda Pequena. Muito tempo que Bárbara não vai lá. Então a gente vai mostrar o caminho totalmente diferente pra vocês saindo daqui de Rio das Oxas. Mostra ali o atacadão. A gente tá passando em frente ao atacadão de Rio das Oxas. A gente vai pelo contorno, vai subir por um caminho alternativo por dentro de Cantagalo ali de Rocha Leão. Vocês vão ver a doideira que a gente vai fazer pra chegar lá. Você vai falar assim, caraca, você é doido. Deixa eu filmar você, amor. Agora é pra mais uma aventura. Deixamos as crianças na escola. A Alice tem passeio em Silva Jardim hoje. Só volta às seis horas, seis e meia. Isso aí. E tamo livres. E o Nicolas tem que buscar às onze e meia. Então, a gente tem quatro horas pra fazer essa aventura. São sete e vinte e nove. Ó, segura aí. A gente primeiro vai virar aqui à direita pra ir pra Cantagalo. Caminho totalmente diferente, hein? Igual a gente costuma fazer aquelas aventuras doidas. Olha lá, Cantagalo. A gente vai direto aqui. Daqui a pouco a gente filma de novo outra entrada pra não ficar muito grande o vídeo. Aí, galera. Rocha Leão, a placa aí, ó. Rocha Leão. A gente vai virar pra esquerda. E vamos seguir. E... Rocha Leão. Vou pegar a estradinha aqui, ó. Aqui ainda é Rio das Oixas ainda, hein, galera? Valeu. É mais, galera. Aí, ó. Aqui, ó. Estádio Municipal Gilberto Mendonça dos Santos. Rocha Leão. Distrito aqui de Rio das Oixas. Municipal, ó. Agora é só seguir direto. Ali na frente a gente vai virar. Chegar lá, vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Aqui é o DPO, ó. Passou o DPO, ó. Rocha Leão vira esquerda. Passou o DPO, vira esquerda. Vai embora. Ali, galera, ó. Olha o trenzinho. Posto de saúde de Rocha Leão. Ezequiel Herria Neto. E aqui o trenzinho. É um famoso trenzinho. Praça do Trem. Eu cheguei. Aí, ó. Praça do Trem. Aqui está a igreja, ó. Subindo aqui. É a igreja lá em cima. Aqui é a linha do trem. Ó, a estação ali no... A estação, ó. Vai lá pra lá. Centro Ferroviário. Se virar pra direita aqui, vai embora. Aí, aqui, ó. Passou a linha do trem ali, ó. Já sai aqui. Na BR. BR-101. Vira pra direita, direção a Campos. E vamos embora. Na saída lá, eu mostro pra vocês. A gente vai cair, galera. Aqui na frente. A gente vai entrar. Deixa eu ver se eu consigo ver um quilômetro da BR. Um quilômetro. Um quilômetro. Um sete zero. Um sete zero. A gente vai encerrando. Vou filmar pra vocês. Entrou aqui. Porque a saída lá de Rio Dourado está interditada. É a ponte. Estão fazendo obra. Então, está tendo que dar a volta por aqui. Aí, aqui, você pega a rotatória. Se for pra direita, vai pra Macaé. Se for pra esquerda aqui, vai pra região serrana. Se for pra direita lá, vai pra Campos. Passa por debaixo. Região serrana. Passa por debaixo. Vai embora. Vai aqui, ó. Rotatória. Se voltar pra esquerda ali, volta pra BR. Voltando lá pro Rio de Janeiro. E pra cá, região serrana. Valeu, galera. Aqui, ó. Direto. Vai lá pro Frade. Pra ir pra Bicuna. Vira a esquerda. Viu? Aquela bifurcação vira pra esquerda e vai embora direto. Até a Areia Branca. Direção à Areia Branca. Tá vendo, gente? Estão chegando em Areia Branca. Ovas sinuosas. Ovas sinuosas. Caminhão. Toma cuidado. Maravilhoso aqui. Tem a pontezinha. Sítio Rosa de Sá. Vai virar um... Picuda grande, nove. Picuda... Dezenove. É, Ricardo. Bora. Aí, galera. Aqui é o seguinte, ó. Você indo pra direita, você vai pra Bicuda Grande. Ó, indo pra lá, você vai pra Bicuda Grande. Vai lá Bicuda Grande. Pra cá, Bicuda Pequena. Ó, mas a gente hoje quer ir pra Bicuda Pequena. Vamos virar pra cá. Ali no final, eu vou mostrar pra vocês a ponte que tá quebrada. Que quando tava boa, a gente podia vir atravessando o rio Macaé. A gente vinha pro rio Dourado ali na saída de Rio das Oixas, na BR-101. Chamado Rio Dourado. Só atravessava e vinha direto pela rua de chão até chegar ali. Não precisava dar essa volta toda lá pro Macaé. Mas, como tá interditado, tá em obra, a gente tem que dar essa volta aí. Vou ir pelo Sana. Valeu, galera. Eu mostro pra vocês ali. Aí, galera. Aqui que é a ponte que tá interditada, tá em obra. Ó, perigo. Ponte interditada. Eu não insisto. Aqui que vai em direção lá a Rio Dourado. Tá até a placa ali, ó. Rio Dourado. Vamos ver se consegue mostrar pra vocês aqui. Olha lá. Ih, não dá pra ver, não. Fecharam tudo ali pra fazer a obra. A gente vinha por ali, mas ela foi arriando, arriando, arriando e teve que tirar. Valeu. Aqui começa a saída de terra. É só continuar reto. Já vai chegar lá. Aperta agora. Agora, ó, são 8h33. Saiu de lá era 7h29, né? Mas já deu uma hora até aqui. Valeu, galera. Até mais. Nessa bifurcação aqui, ó. Você mantém a direita, tá? Não é pra lá, não. É fácil identificar porque essa rua aqui é mais larga. Mantém a principal. Olha a da onça, ó. Aqui, ó. Você vai virar pra cá. Pra esquerda. Aqui já começam as cachoeirinhas. Já tem as cachoeirinhas aqui. Aqui já dá pra tomar um banhozinho ali embaixo. Se quiser, com criança, tranquilo. Aqui já dá pra tomar um banhozinho ali embaixo. Se quiser, com criança, tranquilo. Correio. Correio. Pedra Batista. Mostro. Mostro da pequena. Saúde da família. Aqui a gente vai embora. Cidadezinha. Restaurantezinho. Cachoeira. Gente, cachoeira. Cachoeira. Cachoeira lá, gente. Direita. Aí, galera, quando chegar aqui na ponte, ó, atravessa a ponte. Aqui também dá pra ficar. Ali tem um barzinho, ó. E um barzinho, você vira. Dá pra ficar também. Aí, galera, tem barzinho, tá longe. Tô chegando. Ó. É aqui, galera. Cachoeira da Laje. Licuda pequena. Lugar pra ser feliz. Pera aí. O top. Deixa eu tirar aqui na lixeira. Galera, passamos na hora sete e vinte e nove. Agora, são oito e cinquenta e nove. Então, vocês fazem a conta aí. Uma hora, uma hora e meia. Né, amor? Uma hora e meia até aqui. É, quase. Uma hora e meia. E é bom vento pra doutrança também. É. Não é perto. Viemos devagar. Não é perto. Mas aqui é lindo demais. Já vim aqui pro meu sogro. Tem outro vídeo no canal aí, ó. Caminho alternativo pra cachoeira. Birruda grande, birruda pequena. É, tudo arrepiado. Tô até de casaco aí. Tava geladinho em casa. Tava vinte graus. Vinte graus. Tava vinte graus. Mas como é de praxe, eu vou entrar na água, né? Vinte graus. Todo mundo sabe que eu entro. Não tem conversa, piada. Você tá na natureza, você tem que entrar na água. Muito cuidado que é escorregadinho, hein? Criança aqui, ó. Tava cheio de dor nas costas, vou fazer a massagem lá. A prainha aqui, ó. Vale ou não vale a pena? Uma hora e meia de viagem. É, galera. Olha que luz. Suque de bota. É, galera. Olha que luz. Muito bom. Bota demais. Será que está gelada? Será que está gelada? Vai escorregando. Cuidado. Vai de bunda logo escorregando. Vai de bunda logo escorregando. Vai, moleque! Está gelada. Está gelada. Está gelada. A gente vai fazer uma faze. Aí, galera. Olha eles aí, ó. Olha os filhotinhos aí, ó, nadando, ó. Eu acho que é um gilininho isso aí. Sei lá. Aí, ó. Já estamos na parte de cima. Agora eu vou ali fazer uma massagem ali, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Agora, galera, agora a gente vai andar. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Só que a gente vai pro outro caminho, tá? A gente veio pro Macaé. A gente vai entrar ali pela Estrada da Boa Alegria. Vai sair lá no Sano e vai descer por lá. Vamos mudar o trajeto. Beijo. Beijo. Agora é só pra vocês terem ideia. Nove e vinte e seis. De novo, ó. A gente tá saindo, tá deixando aqui, ó. A lixeira pela esquerda, a cachoeira pela direita. E vamos subir pra aqui. Dar a volta ao mundo aqui. Valeu. Aí, galera. A estradinha não é moleza, não. Mas é aventura, hein? Ó. Privilegiado. Estradinha braba, ó. Carro baixo, velho. Não é todo mundo que tem coragem, não. Botar carro baixo nessas estradas. Já passaram dois carros pela gente. Um caminhãozinho e um carro. Teve que encostar bem pra passar. Valeu, galera. Aqui, ó. Pra ir pro Frade, ó. Pra cá. Agora, se quiser pro Sana, é pra esquerda aqui. Entendeu? Valeu, galera. Aqui já praticamente é Sana. Muito show, né? Beijão. Serrana de Macaé. Muito lindo, né? Valeu, galera. Vai, galera. Aqui é o final da estrada. A gente vira pra esquerda. Pra direita tem Cachoeira. E pra esquerda vai pro Sana. A gente agora vai voltar pra Rio das Dois pelo Sana. A gente agora vai voltar pra Rio das Dois pelo Sana. Vai descer a serra. E vai voltar. Tá. pra pousar na Bela Vista. Mas já filmei isso aí em outro vídeo. Show de bola. Valeu, galera. Valeu, galera. Insana aí. Portal Casimiro de Abel. Já conhecem isso aí de outros vídeos. Aqui tem a Cachoeira Top. Sete quedas. Aqui hoje a gente não vai não. E daqui a pouco tem que buscar as crianças. E agora a gente vai descer. Descer a serra que vem lá de Nova Friburgo. Tem que tomar cuidado. A entrada aqui é... É brabo. Inclusive tá vindo carro. Show de bola. Agora direto aqui. Sai em Casimiro. Em Casimiro a gente vira a esquerda. Acabou. Chegamos lá em Rio das Dois. No Rio Dourado vira a direita. A BR. Valeu, galera.